Eu me abro o teu querer Eu me rendo a tua voz Quero me submeter Quero conhecer teus planos Os passos que dei sem você Só me fizeram fracassar Tanto que eu já chorei Me arrependo dos meus planos Sem ti Nada posso fazer Onde eu posso ir Se o céu que eu procuro só virá por tua voz Os meus passos são teus O meu próximo minuto é teu Se não for assim não me deixe Dou minha mão para ti Fecho os olhos e confio em ti Leva-me, Senhor Os passos que dei sem você Só me fizeram fracassar O tanto que eu já chorei Me arrependo dos meus planos Sem ti Sem ti Nada posso fazer Onde eu posso ir Onde eu posso ir Se o céu que eu procuro Eu procuro só virá por tua voz Por tua voz Por tua voz Por tua voz Os meus passos são teus O meu próximo minuto O meu próximo minuto é teu Se não for assim não me deixe ir Tome a mão para ti Fecho os olhos e confio em ti Leva-me, Senhor Leva-me, Senhor Leva-me, Senhor Os meus passos são teus Os meus passos são teus O meu próximo minuto é teu É teu Se não for assim não me deixe ir Dou minha mão para ti Fecho os olhos Fecho os olhos e confio em ti Fecho os olhos e confio em ti Leva-me, Senhor Leva-me, Senhor Oh.. 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 Ah, ah, ah Ah, ah Ah, ah Ah, ah